E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje um vídeo que eu sei que vocês gostam muito e que vocês estão cansados de pedir aqui no canal, né? Que é vídeo falando sobre varas. Infelizmente varas eu acabo não trazendo muito porque as carretilhas, por exemplo, a gente pega e quando a gente não fica com elas, a gente faz rifas. Agora as varas acabam sendo um pouco mais difíceis por questão de frete. Mas quando a gente tem a oportunidade de trazer algum equipamento que possa valer muito a pena e que eventualmente possa acabar servindo para nosso uso, a gente faz um esforcinho em trazer pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, eu não desembalei ainda, justamente pra que vocês pudessem ver como que essa vara veio embalada. Vou mostrar pra vocês a vara Raptor, da Mavlos. Essa é uma vara de 50 libras. É uma vara pra quem procura um equipamento forte. Uma vara aí que possa ser compatível com pescarias em pesqueiros. Já que muita gente pergunta, tanto aqui no grupo quanto lá no canal. William, recomenda aí uma vara pra pesqueiro? Ah William, recomenda aí uma vara pra pescaria mais pesada em rios? Peixe de couro? Tamba? Pessoal, eu acho que tá aqui a solução dos problemas de vocês, né? É uma vara que mede 1,80m, então dependendo do pesqueiro que você for usar, ela pode não ser tão adequada. Mas eu acredito que pra maioria dos pesqueiros e pra quem vai pescar também em rio, em lagos naturais, aí eu acho que pode ser uma boa opção. Então, geralmente a gente vai usar esse equipamento com iscas mais pesadas, então a gente consegue fazer um arremesso mais longo, mesmo o equipamento sendo um pouco menor, tá? Então vamos lá. A vara veio aqui dentro dessa capinha de nylon, capinha boa, acabamento bom, legal. Aqui vem escrito a marca, Mavlus, modelo Raptor 2, 602 CHN, tá? Aqui significa que é uma vara de seis pés, divididas em duas partes, é uma vara para carretilha e é uma vara de ação rápida. Vamos abrir aqui então pra gente conhecer. Eu vou mostrar pra vocês ali depois, quando que essa vara foi enviada. Deve ter mais ou menos uns 15 ou no máximo 20 dias, tá, pessoal? Chegou bem rápido, nós não fomos taxados. Essa vara, como eu já disse aí, é para carretilhas. Que legal, hein? Olha só. Uau! Gostei, hein, pessoal? Gostei demais. Primeiro contato, assim. Olha só. Surpreendente o acabamento dessa vara. Pessoal, essa vara custa, em média, 170 reais, tá? Às vezes, em promoção, ela fica um pouquinho mais barata. Fora de promoção, uns 200 reais, mas normalmente 170, 180 reais. Pessoal, não é nada, não é nada. E é leve, tá? É uma vara leve. Muito bom, muito legal. Todos os passadores com pata dupla. E todos os passadores têm esse acabamento, esse formato anti-enrosco, né? Olha que legal. Olha a ponteira dela, que legal. Todos os passadores têm o mesmo formato, pessoal. Os passadores lembram muito os da Fuji. A gente sabe que não é, mas ainda assim, por ser uma vara desenvolvida para a água salgada, e eu acredito que eles devam ter uma proteção, né? Contra a corrosão, devam ser feitos de ácido inox, né? A estrutura deles. Pessoal, olha... Vou falar para vocês, tá? Uma das varas, assim, do AliExpress, que eu já trouxe para o canal, que tem, assim, o melhor acabamento. Todas as resinas foram muito bem espalhadas, tá? Não tem bolhas. Todos os fios muito bem ajustados, muito bem aplicados. Resina muito bem acabadinha, bem distribuída. Gostei demais, tá? Esse primeiro contato, vou falar para vocês, olha, muito positivo. Aqui nós temos uma vara com cabo bipartido. O cabo dela não é tão longo. Às vezes, para quem está acostumado a pescar em pesqueiros, né? Que coloca a vara debaixo do braço, pode sentir um leve desconforto, mas eu acho que pode ser questão de costume também. Ela vem com o cabo feito em EVA. Um EVA bem rígido, extremamente bem acabado. Ele tem, assim, uma textura, né? Ele é um pouquinho mais áspero. Aqui na parte de baixo, ela tem esse anel de acabamento com essa argola, que seria, basicamente, para você prender um salva-varas. Geralmente, quem pesca embarcado, né? Pode querer usar isso aqui. Muito bom. Parece ser tudo feito de aço inox. Tudo muito bem acabado. Aqui na frente, temos um acabamento em alumínio, com esse acabamento em fio e resina. Aqui também. A vara tem um tom, assim, um cinza, né? Uma espécie de um... É, vamos dizer que um cinza bem escuro, né? Legal. Gostei demais dessa cor. Extremamente discreta. Aqui a segunda parte do cabo, né? Ou a primeira parte, vamos dizer assim, também feita em EVA. Tem a gravação aqui, ó, com o logo da marca. Muito bom. Uma gravação feita a laser aqui. Muito legal. Aqui no RioCity também tem o logo da marca. RioCity com acabamento preto fosco. E ele tem uma textura, assim, meio que... Emborrachada. Legal, olha. Diferente. Muito legal, pessoal. Olha. Tô surpreendido com essa vara. Rosca aqui, ó. Macia. A rosca tem uma pega grande. Ela sobe bastante. Então, pra carretilhas que tenham a sapata um pouco maior, vai encaixar bem aqui. Gostei, viu? Gostei demais. Acabamento aqui feito em alumínio, com uma usinagem aqui muito legal. Aqui logo à frente do RioCity também temos mais um acabamento em alumínio. Temos essa pega aqui bem legal. Geralmente pra pesca mais pesada, né? A gente costuma apoiar, às vezes, a vara na cintura e costuma segurar aqui pra gente ter uma alavanca maior pra brigar com o peixe. Principalmente na hora da tração, é na hora de puxar o peixe. Muito bom isso aqui. Gostei. Seguindo aqui, então, mais um acabamento em alumínio. Um acabamento também em fio aqui. Aqui mais um. O logo da marca, nesse tom bem cromadinho. Modelo Raptor 2 602 CHN. E aqui na parte de trás, as especificações do modelo. Uma vara de seis pés, ou seja, 1 metro e 83 centímetros. Vara de duas partes. Capacidade de iscas de 80 a 250 gramas. Pessoal, pasmem. 80 a 250 gramas. É incrível. É um casting absurdo. Pessoal, dá pra arremessar qualquer cevadeira. Aqueles cevadores que o pessoal faz com garrafa pet, arremessa tranquilamente. Top. E linha de 20 a 50 libras. Muito bom. Aqui o primeiro passador, o maior de todos. Vamos ver quantos passadores são. Temos aqui, então, ó. Um aqui na parte de baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais a ponteira. Está perfeito, pessoal. Pra uma vara de 1 metro e 80 e com esse espaçamento entre os passadores, está perfeito. Não precisava de mais do que isso. Vamos ver aqui a emenda dela, ó. Olha, a emenda é bem justinha. Vejam que ela encaixa praticamente até o final aqui, ó, da pintura. Fica sobrando aqui uns três milímetros. Eu acho que conforme eu for usando, isso aqui vai descer mais um pouquinho. Perfeito. Aqui na pontinha da emenda, nós temos também esse acabamento com fio e resina. Isso aqui serve basicamente como um reforço. E deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui, ó. É uma vara de ação bem rápida, pessoal. Vejam que aqui, ó, ela enverga o primeiro, o segundo, o terceiro passador e muito pouco ali próximo do quarto passador. Então, realmente, uma vara que tem uma ação bem rápida. Legal. Muito leve. Vamos pesar ela pra gente ver. Gostei demais dessa varinha. Ó, aqui temos 160 gramas e vamos ver a ponteira. Com a ponteira, 196 gramas. Pessoal, é muito leve. É muito leve, tá? Muito legal mesmo. Peso muito bom. Acabamento excelente. Vou repetir pra vocês. De todas as varas que eu já trouxe do AliExpress, essa é uma das que tem o melhor acabamento. Muito bom. Muito bom mesmo. Rio City gostoso, confortável. Vamos colocar aqui uma carretilha pra gente ver. Muito bom, pessoal. Olha só. Que legal. Gostei demais, tá? Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Pessoal, então quem tiver interesse em comprar essa vara, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixaremos também aqui na descrição de todos os vídeos mais atuais aqui do canal, o link do nosso grupo de compras e pescas, tá? Lá no nosso grupo a gente posta promoções, a gente discute sobre equipamentos, discute sobre pescas, troca opinião, troca experiências e sempre que aparece um produto novo, a gente está sempre compartilhando lá. Sempre que tem promoções, sempre que tem desconto, sempre que tem cupons, nós compartilhamos lá e temos uma comunidade muitíssimo boa, um grupo extremamente refinado, um grupo muito respeitoso, muito organizado e que vale muito a pena, caso você queira ficar sempre por dentro das melhores promoções, dos melhores produtos, dos melhores preços, vale a pena você participar do nosso grupo. Beleza, pessoal? Então, reafirmando, quem tiver interesse em comprar essa vara, Marvellous Raptor 2, uma varinha de 50 libras, top aí para uma pescaria em pesqueiro, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!